É isso aí galera, seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez Estamos trazendo pra vocês aqui Esse Ventura Venturador Ventura Esse bichão aqui é o seguinte, a dona dele Ligou umas quatro vezes pra mim e eu não vi as ligações dela e Ela me encontrou lá pelo caminho e disse que ela estava com vontade de jogar o celular na parede Porque a gente aqui não atendia a ligação dela Esse aparelho aqui é o seguinte, ele está Ele não está girando e está estralando Quando ela liga ela diz que fica sentindo uns estralos E eu dei uma passada por lá, tirei ele assim meio as carreiras e trouxe ele Nós vamos abrir o bicho agora pra gente ver esse defeito E eu vou dar, pode ser que seja a caixa quebrada, alguma coisa assim Eu tenho dessas caixinhas por aqui De sucata E eu troco Mas se não for a caixa aqui, a gente sabe com certeza que é alguma coisa na caixa Vamos tirar aqui Olha aqui a abertura do bicho aqui, viu? Porque muita gente pergunta como é que abre, como é que coisa aqui Esse botão aqui, muita gente pergunta como é que tira esse botão Eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou abrir o bicho sem tirar o botão Esse aqui a gente solta aqui embaixo aqui, ó Primeiro aqui, ó A gente solta aqui com o achado de fenda aqui, ó Ele tem essas duas garrinhas aqui embaixo E uma lá em cima Levantou aqui, ó Aí a gente vai Tenta desprender lá em cima Puxa ele aqui em cima Pode ver que o pino da oscilação está no local ainda Soltamos aqui Vamos puxar ele um pouquinho aqui Vamos soltar aqui o cabo da O prensa cabo aqui Porque esses ventiladores aqui O cabozinho dele é bem curtinho lá por dentro Apertou aqui com o alicate aqui Que é pra ele descolar Depois vai com a chave de fenda Com cuidado pra não quebrar a peça E você já deixou o seu likezinho E já se inscreveu no nosso canal Pronto Que tiramos aqui o prensa cabo Vamos colocar ele ali pra um ladinho ali Que é pra não perder o bichão Se você perder, você dá um nó depois do fio E coloca lá Mas é claro que o dono do aparelho Vai olhar e vai vir ele faltando Tiramos aqui, vai passar Ó, passou, rapaz Pra que era que eu ia tirar Isso aqui, somente pra quebrar a caixinha lá embaixo Pegava isso aí, puxava Ficava horas catucando ali com Ele passa por aqui, ó Cabeça desse bicho aqui, ó Já falei isso em vários vídeos Mas de vez em quando alguém pergunta Como é que tira isso aí? E nego faz vídeo Sabia que nego faz vídeo somente ensinando a tirar Esse troço aí, ó Camarada, tem camarada que faz um vídeo aí Dizendo assim, ó Aqui, o bicho foi soltar aqui, ó Isso aqui acontece muito, camarada Nesse aparelho aqui, ó A bielazinha, ela solta Isso aqui é o seguinte Eu vou botar ela no lugar somente pra ver se ela tá Funcionando bem Se ela não quebrou Porque às vezes ela Ela solta, ela agarra aí e acaba soltando Mas depois eu vou ensinar um macete pra vocês, viu Ó, aqui é só apertou aqui, ó Que ela vai pro lugar Mas ela costuma ficar saindo Depois que ela sai a primeira vez Ela costuma sair, viu E eu vou botar aqui pra gente testar Que essa oscilação tá boa Vamos botar uma Graxa branca aqui Que é pra Lubrificar isso aqui Mas depois eu vou mostrar um macete pra vocês Como consertar isso aqui Pra nunca mais sair, viu Pronto, agora vamos Tá meio molenguando aqui Pronto, aqui ligamos ela aqui Somente pra gente ver se Se ela tá funcionando bem Vou fazer um teste de esforço Vou segurar aqui pra ver se ele Se ele não ficou com algum defeito Porque como ele rodou Muito com aquela Picharrancada ali Pode ser que ele tenha Mas aqui ele já deu uma volta completa aqui Possivelmente que ele não Que ele tá íntegro A escurradão dele Agora aqui é o seguinte Se eu deixar isso aqui Ele vai sair de novo Porque isso aqui é um defeito grave Nesse ventilador, viu Então nós vamos fazer o que? Deixa eu ligar ele pra ele Pra ele andar um pouquinho Pra esse lado aqui Deixa eu dar uma ligadazinha Só pra Pra escurradar uma rodadazinha Só pra ele voltar Era daquele outro lado mesmo Deixa eu ver se vai dar certo aqui É do outro lado O máximo aqui ele foi Que é pra ele aparecer bem Lá do outro lado Então aqui eu vou fazer o seguinte Isso aqui é um defeito crônico Nesse ventilador aqui Então o que é que nós vamos fazer Se eu simplesmente deixei ele aqui Ele vai sair o tempo todo Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui Um parafusinho aqui no meio aqui Bem no meio dessa partezinha aqui Deixa eu procurar aqui um parafusinho Eu vou colocar um parafuso Com uma ruela aqui na parte de cima Por que que eu vou fazer isso? Porque isso aqui é um defeito crônico Crônico desses ventiladores Eu poderia tirar a peça fora Pra fazer esse serviço fora E depois colocar no local Mas eu vou fazer aqui mesmo Aqui eu posso pegar uma brocazinha De um milímetro E abrir essa rosca E pra colocar isso aí Mas eu posso fazer aqui mesmo Não pode ser um parafuso muito Muito grande Pra não estragar o aparelho Aqui nós já colocamos uma 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 coisinha Eu vou colocar mais um pouco Porque esse aqui vai apertar um pouco Quando botar o parafuso Então você tem que ter uma lubrificação aqui Que é pra Pra ele poder voltar A fazer o caminho dele Pronto eu abri um caminho ali Eu furei aqui com um parafuso maior É porque esse aqui não tem ponta Mas eu vou botar um parafuso menor Agora a gente vai pegar Uma arruelazinha E vamos colocar aqui Aí é só chegar aqui Naquele buraco que nós Furamos Isso aqui também a gente pode pegar aqui Furar logo um buraco reto De um lado pra outro E colocar uns parafusos Que eu vou mostrar pra vocês aqui Às vezes a gente pode até Furar esse aqui com a furadeira Uma broca de 4 milímetros E colocar um Um parafuso pra Porque muitas vezes ele chega a um ponto Que não dá pra fazer isso aqui Vamos ver que Já pode furar de cima pra baixo Que ele vai sair aqui Mas esse outro lado aqui Esse outro lado aqui Ele tem esse É do mesmo jeito aqui Mas aqui Ele tem uma coisa aqui Que eu vou pegar os parafusos E mostrar pra vocês agora Deixa eu pegar os meus parafusos ali Então tá aqui Os parafusos que eu tô falando É esse aqui Opa Esse aqui não Porque esse aqui é pequenininho É do mesmo Mas é pequenininho É esse aqui Esse aqui é um parafusinho maior Que no caso você ia ter que Cortá-lo A porquinha Isso aqui você tira sabe de onde Ventilador ré Aqui esse ventilador ré queimado Sucateado Você tira Arruela seria uma arruela como essa aqui Só que isso aqui é maior Essa aqui é aquela mesma que eu Que eu tava mostrando pra vocês aqui Que eu tinha colocado aqui É uma arruelazinha maior Tipo aquela que eu coloquei lá embaixo Ela cabe certinha aqui nesse Nesse lugar aqui Agora furar pra entrar isso aqui Esses aparelhos aqui De repente você olha uma peça dessa aqui Você diz assim Isso aqui é difícil de furar Isso aqui Praticamente ele já é furado aqui Aqui não tá dando pra vocês verem Deixa eu ver se eu pego uma outra posição aqui Deixa eu ver aqui o que é que eu posso pegar Pra dar uma ideia pra vocês Deixa eu pegar esse forco gato aqui Pra ver se Tá vendo aqui ó Vou botar ele aqui ó Ele já tá no furo lá Já desapareceu a cabeça dele aqui ó Vou puxar Saiu Isso aqui já é um furo aqui É somente essa partezinha aqui ó É só essa parte aqui que você vai ter que romper Esse plástico aqui ó Rompeu aqui Saiu bem nesse centro aqui ó Bem nesse centrozinho aqui Aí você só mete uma Uma porca maior que essa aqui Um pouquinho maior Igual aquela que eu coloquei lá embaixo Pega um parafusinho Esse parafuso aqui dá certinho ó Quando você colocar aqui ó Ele vai atravessar aqui ó Olha o tanto que ele vai atravessar pra baixo Quer ver ó Ele atravessou isso aqui ó E você vai colocar Essa porquinha aqui ó Que o parafuso é o mesmo Só tirar essa porcazinha aqui E colocar por baixo Com uma outra Com uma outra arruelazinha Também por baixo Pronto Por quê? Porque isso aqui como eu falei Que é um problema crônico Depois que ele sai a primeira vez sozinho Ele vai ficar saindo Não adianta você chegar Botar e simplesmente colocar aqui Que ele vai ficar saindo Às vezes a gente coloca uma cunhazinha aqui Pega só um parafusinho de rosca soberba E coloca aqui pra fazer uma cunhazinha aqui ó Que é pra ele abrir Pega um parafusinho e coloca aqui Ele abre um pouquinho pra lá e pra cá Isso aqui já não vai sair mais No entanto Com o passar do tempo A tendência dele é comer esse plástico aqui E sai Você botando um parafuso logo Pronto Você já resolveu Porque começou a cair Ou você faz uma gambiarra Pra manter no lugar igual nós fizemos aqui ó Ou então você vai ter que comprar peça Pra colocar E aí são peças caras São peças que muitas vezes você nem esquece Enquanto no mercado Então É isso aí nós vamos Já montar o nosso aparelho aqui Pra gente terminar com ele montado Viu Esses parafusinho aqui ó De ventilador Você acha eles de tudo quanto é tamanho Ó É claro que se você não é sucateiro Você não vai ter Ventilador pra estar desmontando Mas aqui tudo é São parafusinho que serve pra ir Que você até compre em loja de material de construção Então vamos montar o bicho Diga vamos Então aqui vocês já viram Como desmontar Já viram Já viram resolvendo esse problema aqui Só no canal Roberto Bin Laden É que alguém para Pra dar tantas informações Em um único vídeo Viu Não é em muitos lugares Que você consegue sim Vamos pegar a nossa chave aqui Colocá-la No local dela de volta De onde nós tiremos E de onde nunca Deveria ter saído Correto Correto Oxe Vamos só colocar ela aqui Quando for aberto Isso aqui é um aparelho novo Isso aqui não é um aparelho velho não Isso aqui é novo Mas já apareceu Esse defeito A dona dele Quando viu o defeito Já disse assim Ai que vontade De jogar o celular Na parede Mas ai ela me chamou lá E eu cheguei Fui lá E o celular da mulher Se salvou O celular da mulher Se salvou Camada Que a mulher estava com vontade De jogar o celular na parede Muita gente pergunta Como é que tira isso aqui Pra que é que você vai tirar Isso aqui Para que Somente para quebrar a caixinha Isso aqui vocês viram Que eu tirei Eu tirei E do jeito que eu tirei Eu vou colocá-lo de volta Sem precisar De tirar esse pino Aí viu Presta atenção Vamos botar a chave Aqui de volta Aqui Que Eu vou dar até um pingo De superband Aqui Vocês acham que eu devo fazer isso Eu faço não Seu Roberto Então deixa ele aí Vamos colocar Posicionando aqui Direitinho Aqui E vamos Cadê a chave Vamos puxar ela aqui Para o lugar Ela já passou aqui Está vendo que ela já passou Direitou Então agora vamos colocar isso aqui Colocamos aqui em cima Já foi Já Aqui está faltando Só essa parte de baixo Aqui Olha a chave Como é que está aqui Ajeita a chavezinha aqui Enfia o dedo aqui Por baixo Aqui Puxou Agora é só a gente Puxar isso aqui Para cima Levou aqui Vem aqui do outro lado Faz do mesmo jeito Sim Conforme eu falei Para vocês Se por acaso Quebra isso aqui Que isso aqui Quebra muito Lá no comecinho do vídeo Eu mostrei para vocês Que tem uma saliência Aqui Deixa eu ver se ainda dá Para a gente ver aqui Desse lado aqui Ele tem uma saliência Que você pode furar Esse aqui E colocar um parafuso Desse lado aqui Não tem Desse lado aqui Não tem essa saliência Mas se você Parafusar só de um lado Aqui Ele já prende Entendeu Que é uma Uma partezinha ali Que ela foi feita Para que Seu Roberto Aquilo ali Eu sei para que é Eu também sei Aquilo ali É para colocar o O dimmer Quando o aparelho Usa dimmer Quando é o aparelho De coluna Mesmo que ele esteja Usando o dimmer No lugar O dimmer estiver Ligado Mesmo assim Ainda sobra espaço Aqui para você Furar aqui E colocar um coelho Eu falo assim Porque esse aparelho Aqui eles quebram Muito isso aqui Quebram muito Nessa parte aqui E a capa Fica solta Pronto Nosso aparelho Já está fechado Vamos trazer o fio Dele para cá Para Coisa aqui Vamos pegar aqui Pegar aqui As coisas aqui Eu fechei ela Vamos abri-la Novamente aqui Para ficar Legal Aí vamos colocá-lo aqui Prensar o cabo aqui Bem Puxa ele o máximo possível Para Para ele não ficar Muita sobra dentro Aqui é só a gente Aperta aqui Aperta aqui Que é para ele Ele se ajustar No cabo Viu Porque senão ele não vai querer entrar Pronto Colocamos Nossa Calimbatória No lugar Falta somente A gente colocar aqui A grade Para não que isso aqui É sol Porque aqui É na parte do quintal E faz esse solzinho Viu Aí eu tenho uma cobertura Aqui que eu saio Que eu saio Andando com ela Quando o sol Já está Atrapalhando um pouco Então andei com ela Um pouquinho mais para lá Aqui agora é só a gente colocar A grade A grade não tem lado certo Pelo menos a grade traseira Estão vendo aqui É um negócio aqui Meio bagunçado Que tem um Um pessoal que é Que tem a meta mais fraca Ah é uma bagunça Isso aqui é oficina Isso aqui não é estúdio De gravação não Quando o camarada Ele não é profissional Aí ele chega Pega uma mesa bem limpinha Coloca em cima Como as vezes Eu faço alguns concertos E convido Lá na cozinha da minha casa Aí está tudo arrumadinho Mas por que? Porque o camarada Ele não é profissional Ele é um curioso Que está querendo fazer um vídeo Aí ele chega Faz um Aqueles videozinhos aqui Mas quando a gente está trabalhando Dentro do trabalho mesmo Dentro da oficina Não tem como ser Uma coisa organizada não Porque a gente não vai Pegar a oficina Jogar fora Somente para limpar o espaço Para fazer um serviço Você concorda comigo? Eu concordo Aí sim Certo ou estou errado? Diga está certo Aí sim O bom é que a gente concorda sim Aí essa pecinha do meio Ela é Ela é uma pecinha de plástico assim Tipo um parafuso Isso aqui eu já peguei Essas bichas aqui Quebradas aqui Elas quebram Fica somente um pedacinho dentro O que é que eu faço Eu pego um outro parafuso Do mesmo tamanho aqui Boto um arruelazinho aqui Pá Boto aqui no local Aqui Eu peguei muito Aparelo sem isso aqui As vezes quebra Ou então a pessoa vai Fazer uma manutenção em casa Tenta tirar isso aqui Roda para o lado contrário Quando roda para o lado contrário Isso aqui quebra Ou então a pessoa perde Aí do mesmo jeito Que em outros aparelhos A gente bota uma porca no lugar Esse aqui a gente pode botar um parafuso também Que dá certinho Assim como certinho também Vai ser a gente colocar A cobertura do bichão aqui Logo marca sempre para baixo Que é para não ter o trabalho de De tirar e botar de novo E esse bichinho aqui Esse bichinho aqui Você vai fazer o seguinte Sabe como é que a camada Muta no jumento E passa as pernas Lá por debaixo da 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 Cadê? Do mesmo jeitinho Você Passa ele por aqui E apertou É mesmo que você montar Nas costas do jumento E encarca ele pela Pela barriga com as pernas Aí o outro a gente coloca Lá no outro extremo Do mesmo jeitinho Não tem diferença Minha senhora Eu estou falando minha senhora Porque a maioria dos que Pega meus vídeos Para fazer essas coisinhas São mulheres E geralmente as mulheres Assistam até o final do vídeo Escavamacho não Escavamacho sai pulando Igual um Um Fala nisso Um abraço Para Para minha inscrita E amiga Maria das Pazes Lá em Pernambuco Maria das Pazes Que é Que é Faz serviço De Borracharia E também Conserta as coisas Em casa Eu assisti Nos vídeos Do Roberto Milad Que a dia desse Ela vai largar A borracharia De lado E vai começar A consertar Micro-ondas E máquina Porque tanquinho Ela já conserta Um dia desse Ela estava me pedindo Uma Uma coisa sobre Micro-ondas Então é isso aí Forou o pneu Do seu carro Você procure A Maria das Pazes Lá em Pernambuco Ela conserta Seu pneu Que é uma beleza Enche o pneu Do carro Com gasolina Então é isso aí Está aqui O nosso ventilador Agora nós vamos Ligar o bicho Para ver se O bicho Funciona Se ele não funcionar O que é que a gente faz A gente diz Igual a dona dele Olha que vontade De jogar o celular Na parede Mas não A pessoa está no Calosão E o ventilador Não funciona Calosão aqui Do Ceará Para ficar com mau contato Aqui Está aqui o bichão Que já embaixo Funcionou aqui Vai para um lado Volta novamente Está lá embaixo Aqui vocês não estão vendo O bicho está rodando Que é uma beleza Ele vem aqui Se meu dedo Escapar aqui Vai bater Nesse Esse aí Olha aqui O padrão Machado Tendo aqui Para você ver melhor Batei para o machado Tendo Na tela Não Viu meu filho Para não bater Na elice Após é isso aí Meu camarada Se você gostou Do nosso vídeo Deixe seu like Se inscreva No nosso canal Para a gente chegar A 100 mil Daqui um ano E tchau 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 Tchau